Filé de tilapia empanado, mais uma novidade aqui na Casa de Carnes Almir Rodrigues. Embora nós sejamos uma Casa de Carnes, nós temos uma variedade de peixes e frutos do mar. Com o sucesso dos nossos empanados de carne e de frango, agora nós temos também o empanado de peixe. E agora você vai entender o porquê desse sucesso. Vem comigo para o processo de produção. Vem comigo para o processo de produção. Este produto e muito mais aqui na Casa de Carnes Almir Rodrigues, no Posto Martinês. De segunda a sábado, das 8h às 19h30. Domingos e feriados, das 8h às 13h30.